Bom dia! Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por cada um que está aqui no canal de Cleonice Rodrigues e quero pedir para que vocês estarem sempre compartilhando o vídeo, deixando seu like, seu comentário, para fortalecer o meu vídeo. Agradeço a Deus pela vida de cada um que está sempre no meu canal. Muito obrigada! E quero fazer um minuto de oração pelos meus amigos, pela minha família, pelos meus seguidores. Amém? Deus querido, Deus amado, Deus de poder, Deus da glória, nesse momento que encontro o Senhor aqui, para te louvar, te glorificar, te exaltar, te bem dizer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dia, pela noite, pela tua presença na nossa vida, Pai. Vem abençoando, Senhor Jesus, os meus seguidores. Vem abençoando, Pai amado, Pai querido, cada um. Vem dando a paz, vem dando alegria, vem dando a saúde, vem dando a proteção. Vem abençoando, meu Deus, o dia de hoje, o dia da manhã, o dia de todos nós. Nos concede a sua bênção, a sua vitória, concede a tua paz, a tua graça, a tua misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, abençoa os que estão doentes, abençoa aqueles que estão acamados, Pai. Lava, Pai, purifica o sangue da vida de cada um, Pai, com teu sangue poderoso, teu sangue carnezinho, que cura, que salva, que liberta. Nesse momento, Pai santo, Pai amado, eu tenho somente te agradecer pelo dia, Pai, pela noite que passar. Mais um dia na nossa vida, Pai, que o Senhor nos concede o livramento e a proteção. Abençoa, meu Senhor, meu seguidor, a família de cada um dos meus seguidores, a minha família e a família de todo mundo que está no meu canal. Pai, o Senhor conhece, Pai, a vida de cada um. Vai ao encontro, meu Senhor e meu Deus, dos filhos, da família. Vai ao encontro, Pai amado, Pai querido, a vida de cada um. Concede a bênção e a vitória, meu Deus. Concede a alegria, Pai. Nos dá, Pai, proteção de Ti, Pai. Cura, Jesus, os que estão enfermos naqueles hospitais. Cura, meu Senhor e meu Deus, cada um. Lava, nos purifica e nos preenche, Senhor, com teu amor. Eu sou grata a Ti, Senhor, por cada minuto, por cada segundo, por cada sopro de vida. E te louvo, Pai, nesse momento e te agradeço. Muito obrigada, Senhor, por deitar, por dormir, por acordar, por estar viva. Muito obrigada, Senhor, pelas pessoas que estão sempre visitando o meu canal. Sempre estão dando like, sempre estão deixando comentários, sempre estão deixando uma inscrita. Deus abençoa, Pai, a vida de cada um. Que o Senhor, Pai, conhece e sabe o meu deitar, o meu levantar. Que o Senhor vai levando. Que o Senhor, Pai, conhece e sabe o meu deitar, 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 o meu deitar,